Meus amigos, sou o Arnaldo Gótler e no vídeo de hoje vamos falar sobre um assunto que interessa a muita gente. É comum um brasileiro dizer, eu vou pedir uma indenização. Mas você sabe que tipo de indenização você pode pedir? É o que nós vamos conversar hoje a respeito. Mas antes de mais nada, lembrando, olha, está na hora de assinar o canal, clicar no sininho para ser avisado, dois vídeos novos toda semana. Também aproveita e dá aquele joinha, ajuda bastante a gente a crescer aqui no YouTube. E crescendo, nós podemos divulgar essas informações para cada vez mais e mais pessoas. E aí, mais e mais pessoas passam a conhecer os seus direitos. Porque direito, quem conhece, protege. Então vamos conversar sobre indenizações. Aquela história, não, você vai ver, eu vou chamar o meu advogado, vou entrar com uma indenização. Vou pedir uma indenização. Mas que indenização exatamente as pessoas estão se referindo? Porque existem duas possibilidades. A indenização por dano moral e a indenização por dano material. A diferença básica é a seguinte. A indenização por dano moral, ela é subjetiva. Quer dizer, você não pode dizer, é tanto. Vamos imaginar, alguém chamou a outra pessoa de boboca. Aí você entra com uma ação e o juiz diz, não, peraí, chama ele de boboca? Todo mundo chama de boboca? Então não vale nada. Ou então o juiz pode dizer, nossa, chamou de boboca? Isso é muita coisa. Vou dar uma indenização aqui de dois mil, três mil. É subjetivo. Agora, a indenização por dano material é diferente. É aquela que você pode precisar. Exemplo. Alguém bateu no seu carro, quebrou, amassou a lataria, quebrou a lanterna. Você leva o mecânico, faz três orçamentos e descobre que o valor para consertar aquele veículo é de dois mil reais. Então não tem como discutir qual é a intensidade daquele dano. Para consertar, são dois mil reais. Vamos trazer agora um exemplo, que é uma situação comum e abrange os dois tipos. Porque você pode pedir dano material ou moral e pode pedir também o dano material e moral. Vamos imaginar a seguinte situação. A família compra um imóvel na planta. Aí a construtora não entrega no prazo. Não entrega no prazo de prorrogação do contrato. Atrasa em um ano a entrega do imóvel. Aí a família entra com uma ação pedido para ser ressarcida do prejuízo. Qual prejuízo? Vamos imaginar. Eles moravam de aluguel, estavam esperando o apartamento ser entregue. Então eles tiveram que, por mais um ano, pagar o aluguel. Eles vão pedir aquele um ano de volta. Eles tinham matriculado as crianças em escola, já próxima ao local onde a nova casa ia ser entregue. E aí perderam matrícula, perderam material escolar, enfim, esse tipo de despesa. Então eles vão dizer para a construtora, me devolve esse dinheiro porque você é responsável pelo meu prejuízo. Eles vão dizer assim, é claro que eu sofri dano moral. As crianças ficaram chateadas. Eu contei para a família, para os amigos que estariam me mudando naquele dia. Virei uma chacota no trabalho porque fiquei 12 meses esperando a entrega do imóvel. Achei que não ia ser entregue, que eu ia perder tudo. Está aí o dano moral. Entenderam bem a diferença? Dano moral, subjetivo. Você tem que provar que sofreu aborrecimentos. Dano material, você prova ali no papel. Efetivamente, o que você teve prejuízo. Então, gente, é muito importante você sempre comprovar em qualquer situação o dano material e o dano moral. Para quem é devedor, que recebe aquele monte de ligação que aborrece qualquer um, nós estamos diante do dano moral. A pessoa recebe 30 ligações no dia. A empresa de cobrança liga para a família, liga para o trabalho. O que você deve fazer? Anota os números. Anota a hora. Se atendeu, anota o nome da pessoa. Se tiver protocolo, é difícil, eles não dão. Mas se tiver, você anota. Enfim, faz prova. Faz print da tela do celular, tudo o que você puder. Porque uma regra não pode ser esquecida. Para alcançar o recebimento de um dano, seja material ou moral, você precisa provar que sofreu esse dano. Tá certo? Meus amigos, lembrando a todo mundo, olha, se você ainda não assinou o canal, a hora é essa. Clica no sininho para ser avisado. Dois vídeos novos toda semana, sempre com direitos numa linguagem muito simples. Compartilhe a existência desse espaço. Você participa de grupos de WhatsApp, tem o pessoal que te acompanha nas mídias sociais. Avisa a todo mundo, olha, assiste esse canal, conhece os seus direitos. Porque direito, quem conhece, protege. Eu sou o Ronaldo Gotri, vou ficando por aqui, vejo vocês no próximo vídeo. Um grande abraço e até lá.